Fala meu povo, por aqui o poeta dos caminhoneiros Tá difícil de viver com tanta perseguição? Eu nunca me dizer usar traseira alta é ser ladrão Que usar uma película colorida, uma capa de porco, um xenon Um letreiro luminoso faria de nós um criminoso Realmente não dá pra entender, muito menos explicar Eu só peço aos lutores, ao menos por favor, nos deixem trabalhar Caminhoneiro não é bandido Caminhoneiro